Bom, falar sobre a final de 2012, eu acho que é uma sequência daquele jogo da Argentina, né? Que deu uma repercussão tão bacana, passaria de novo, quanta gente não lembrava do jogo, quantas mensagens eu recebi, então, ver o jogo de 2012, pra mim, é uma continuação do que aconteceu com a Argentina. A mesma história do gol, incrivelmente, contra a Argentina eu fiz dois, o Neto fez um, contra a Espanha o Neto fez dois, eu fiz um, então realmente foram os momentos mais marcantes da minha carreira e, principalmente, pelo gol que eu fiz, acertar um chute daquele numa final de Copa do Mundo, realmente é um dos gols pra ficar marcado na minha vida. Poxa, descrever essa sensação, né, de 2012, ser campeão do mundo e ainda ser eleito o melhor jogador do mundo naquele ano, é muito louco, é muito louco, né, até porque é um prêmio que nunca havia sido entregue pra nenhum fixo, né, na história do futsal mundial, foi muito bacana, né, já era um grande prêmio estar entre os cinco jogadores, depois, né, daquele mundial, acabar a final, você fazendo dois gols, né, fazendo o gol do título, a falta de 19 segundos, né, o membro da FIFA veio falar comigo que eu havia ganhado o prêmio, poxa, imagina, a felicidade era imensa, sabe, era toda uma, era uma retrospectiva, né, toda uma história contada, desde 2004 ela voltou à cabeça e, poxa, e pensar que ela tava tendo o final até muito melhor que o desejado, né, pra quem desejava só ser campeão mundial, você ainda sair com esse prêmio, né, uma coroação de todo um trabalho, de toda uma, poxa, de toda uma vida dedicada ao futsal, né, que naquele momento ali só veio a me premiar, né, então, poxa, é, eu vou falar pra você o que que eu pensei, eu vou ser mentiroso e porque na hora você não pensa nada, você só quer comemorar e ter essa sensação, então, poxa, é indescritível, indescritível mesmo, de verdade. Poxa, um jogo carregava muita tensão, né, principalmente pra mim, né, que tanto queria ser campeão mundial, então, poxa, aquilo ali era minha, praticamente minha última oportunidade, então eu não podia falhar, né, então, as lembranças que eu tenho de um jogo muito complicado, muito truncado, a gente sabia das dificuldades, sabia da equipe que eles tinham, né, que era muito forte, tá, então, a gente sabia que não podia errar, né, que não podia errar, tanto que as vezes que nós erramos, nós pagamos, né, duas bolas paradas, mas graças a Deus deu tudo certo, mas foi um jogo de bastante tensão e de bastante, poxa, de bastante preocupação, né, principalmente pra mim, né, que queria tanto ter aquele título mundial, até porque praticamente quase toda geração que tava ali já havia sido campeão em 2008 e eu não pude estar por causa da lesão. Emoção enorme em mais uma final de mundial contra a Espanha, assim como 2008, 2012, uma nova oportunidade de deixar nosso nome marcado na história e graças a Deus deu tudo certo, mantivemos o nome do Brasil no mais alto escalão, conquistando novamente mais um título mundial para o nosso país. Por isso, é uma emoção muito grande, satisfação, ter conquistado esse título, meu bicampeonato mundial, em duas participações. Com certeza, a emoção foi indescritível. Fala, galera! Aquele recadinho maroto, hein? Lave as mãos, tome todo o cuidado do mundo, se puder, fique em casa, que o Sport TV tá mitando nas reprises dos jogos. E hoje chegou a vez da grande final de 2012, Brasil e Espanha. Cara, que jogo louco, que jogo louco. O Brasil ganhou faltando 19, restando 19 segundos para terminar. E a gente lembra muito do gol do Neto, que foi incrível realmente, mas teve uma defesa do Thiago, que a gente vai poder acompanhar novamente na transmissão, que foi como um gol. Foi no último segundo, o Thiago fez uma defesa sensacional e, sem dúvida, o título mais marcante para mim e, talvez, o título mais difícil do Brasil até agora em mundiais de futsal. Vamos lá, Brasil e Espanha! Mais um VT histórico na tela do Sport TV. Valeu, Brasil! Fala, galera! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a grande final do Campeonato Mundial de Futsal em 2012. Que jogo extraordinário! Começamos na frente, a Espanha virou a partida, fez 2x1, a bola parada deles funcionou muitíssimo bem e aí a gente teve uma certa dificuldade para chegar no empate no tempo normal, com o Falcão fazendo o gol de empate do goleiro linha e aí veio a prorrogação. E o jogo lá e cá, o jogo pegado, o jogo extremamente difícil, mas aí o Neto numa jogada extraordinária, não vou falar mais não. Veja, próximo sábado, ao meio-dia, a grande final entre Brasil e Espanha no Mundial de 2012. Quem já viu o jogo vai lembrar e vai saber do que eu estou falando. Mas se você não viu, veja o que o Neto apontou e depois o Brasil levantou a taça. Beleza? Tamo junto sempre, a Futsal na Veia. Ó, de novo, próximo sábado, ao meio-dia, Brasil e Espanha em 2012. Tamo junto!